Fala galera, eu sou o Deizel Mason e está começando mais um vídeo aqui no canal e hoje um vídeo bem especial aqui para estar falando para vocês como utilizar o Word com as mesmas funcionabilidades porque quem tem o Microsoft Word aqui instalado no tablet, por exemplo, eu estou aqui hoje com o Tab S6 e você tem aquele problema de você vai abrir o documento em branco e mesmo a versão trial ou você fazendo conta você não pode editar, como está falando aqui, você não pode salvar arquivos, você não pode editar arquivos também então o Office aí infelizmente tem essa limitação, você precisa fazer assinatura e ajuda demais para quem tem um tablet tipo só de uma caneta S Pen, Tab S6, Tab S7, Tab S6 Lite ou mesmo algum outro tablet que não tenha caneta S Pen mas que você possa colocar uma capa teclado aí ou um teclado de sua preferência e você tem essa opção aí porém a gente tem opções aqui simples, como o próprio Drive que você vem aqui e cria um documento em branco, por exemplo mas que tem a limitação de ser muito simples e não ter todas as funcionabilidades do Word como um bom corretor fotográfico, enfim, então você fica muito limitado você tem o próprio do Google aqui também, mas que também é uma versão assim móvel bem fraquinha então o que eu vou ensinar para vocês aqui hoje foi até uma dica de um dos inscritos aí que é bem legal vou deixar o nome dele aparecer na descrição aí e é o seguinte, você vai abrir o seu navegador vou mostrar aqui, você vai abrir o seu navegador normalmente e você vai aqui, olha, Google Drive e você vai acessar o Google Drive você vai fazer login e tudo demais aí na sua conta do Google e você vai acessar aqui o Google Drive aqui eu já estou logado, só para mostrar para vocês como é mais fácil tem alguns contos aqui, algumas coisas que eu faço e aqui é o seguinte, você vai aqui em novo e documento do Google e aí vai abrir pelo navegador o que que acontece? aqui você vai precisar, olha colocar como página da web aqui eu acho que não vai aparecer então site móvel, está aqui, olha você vai colocar aqui como página você vai colocar dessa maneira aqui, site em desktop e já ficou automático porque eu estou no modo Dex aqui no Tab S6 e você vai colocar aqui como página da web aí ele vai te entregar isso aqui galera, olha só bem completinho mesmo, exatamente como é o Word todas as funcionabilidades para você imprimir aqui se você quiser as letras, vamos fazer um teste aqui bem simplesinho para você ver vou colocar um título aqui aqui é interessante galera, é o seguinte vamos colocar aqui uma palavra errada de propósito para mim estar mostrando para vocês aqui você vem aqui no título, primeiramente você vem aqui no título e você pode simplesmente com o dedo mesmo selecionar ou com o próprio teclado e você vai escolher a sua formatação bem legal depois você organiza o que tiver que organizar no Word do computador se você quiser mas aqui dá para fazer algo bem bacana vamos colocar o título por exemplo em uma letra qualquer aqui é só mais um teste para vocês verem e aqui você simplesmente clica viu que bacana, você clica e ele já te dá a opção ortográfica isso é legal para caramba você está digitando ali no Word e às vezes você erra então você já coloca aqui e ele já está essa opção ortográfica eu acho que faz todo sentido aí uma palavra em outra que às vezes você não vê e ele já te corrige ali então aqui a gente vai escolher agora uma fonte aqui o atalho é diferente do Ctrl T que a gente usa no Office a gente vai usar o Ctrl A e aí você vai estar escolhendo a sua fonte vou colocar essa time de nome aqui mas para poder fazer um comparativo então você simplesmente tem aí as mesmas funcionabilidades aí do Word e você vai precisar naturalmente de uma internet aí com uma qualidade razoável para poder estar usando que é tudo online e aí dá para você escrever seu texto e na hora de salvar o procedimento é um pouquinho diferente você vai normalmente compartilhar aqui o arquivo e aí você vai fazer uma cópia fazer o download aí você faz o download para o próprio tablet e aí você tem os vários formatos aqui o EPUB por exemplo que é legal para caramba se você quiser já transformar em livro e o arquivo docx aqui normal e você também pode mandar por e-mail aí fazer uma cópia de segurança então eu acho bem legal aí as opções que você tem para editar, para salvar e fica bem legal essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês aqui e a segunda dica caso você queira usar um aplicativo você está em algum lugar que não tem internet não sei, de repente você vai para o seu para o interior para algum lugar assim que a internet está escassa está com um sinal bem ruim de internet ficaria ruim de usar isso daqui de usar o Drive você pode fazer o seguinte tem esse aplicativo aqui olha o Office Editor porém esse aplicativo ele tem muita propaganda então eu acho que se você não comprar ele se você comprar, beleza mas se você não quiser comprar e quiser usar apenas a versão trial a versão da verdade gratuita eu te recomendo fazer isso aqui desligar a internet e aí você vai usar ele vamos mostrar aqui para vocês ele é bem simples também parece que é uma mensagem tentando conectar na internet e você sai aí você vai aqui em Word aqui e vai criar um documento em branco olha só ignorar, tá galera ele fica tentando conectar na internet apenas para te exibir propaganda aí você só clica fora ali como eu mostrei para vocês eu particularmente gosto de escolher esse layout aqui olha para você poder personalizar direitinho e ele é bem rápido você escolhe aqui a fonte que você quer o Confessor Times New Roman mesmo a fonte o tamanho e para escrever eu acho que ele é bem bem simples também bem rápido bem tranquilo para escrever com o teclado e aqui você vai poder fazer formatação também e não é tão completo como o Google Drive mas é bem legal aqui e se você vai usar o offline desviando daquela chatice que tenta conectar na internet você tem aqui uma opção uma opção bem legal e aqui você tem como salvar como exportar para PDF também então é bem prático e até imprimir também e ele é bem completinho aqui é bem legal de usar tem uma formatação legal você pode estar formatando do jeito que você quiser olha tem a parte aqui da formatação do alinhamento justificado e tal o texto o título por exemplo você colocar aqui no meio então galera eu achei bem legal isso daqui recomendo ele caso você for usar o offline que é o ideal porque online ele é chato enquanto propaganda valeu galera e até o próximo vídeo tchau